A nossa enviada especial à Venezuela, a Luciana Tadeu, está de volta, como prometido, contando pra gente, Luciana, sobre a situação desses argentinos asilados aí dentro, onde você está, né, aí na frente, você está em frente à Embaixada da Argentina na Venezuela, em Caracas, agora representada pelo Brasil. A Luciana flagrou o exato momento em que a bandeira da Argentina foi trocada pela bandeira do Brasil. Luciana, explica pra gente melhor como tudo isso aconteceu e o que estão comentando a respeito, né, do Brasil agora representar a Argentina, fazer esse gesto de simpatia com um país que tem um governo ideologicamente tão diferente do nosso e que até aqui apresentava uma série de conflitos. Tainá, olha, tá uma situação bem inusitada que as coisas estão mudando. Eu cheguei aqui, a bandeira do Brasil estava instalada, então estava bem impressionante a imagem, a placa da Embaixada Argentina com a bandeira brasileira. Agora, vocês vão observar, eles acabaram de colocar novamente a bandeira argentina. Ai, deixa eu ver, desculpa, a coordenação motora não é o meu forte. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, dá pra ver a Embaixada Argentina, a bandeira argentina da Embaixada. E aí, faz apenas alguns minutos, Tainá e Uribe, há três desses asilados que são integrantes da equipe de Maria Corina Machado que estão aqui, essa não é a Embaixada da Argentina, essa é a residência do embaixador. Da Argentina é embaixador que já não há aqui na Argentina há um tempo, a embaixada estava a cargo de um carregado de negócios. E aí, a residência da Argentina recebeu, então, seis integrantes da equipe de Maria Corina Machado, que tinham tido mandado de prisão emitidos contra eles e acabaram conseguindo esse asilo aqui na residência da Embaixada Argentina. Eles, há poucos minutos, saíram aqui na varanda e conversaram com a imprensa. Eles agradeceram, claro, o governo brasileiro ter assumido as representações diplomáticas da Argentina. dizem que isso dá tranquilidade para eles e permite que eles continuem lutando, essa foi a expressão usada aqui. E eles também falaram que há dois dias chegou um carro de autoridades, um carro governamental, e cortou fios elétricos aqui. Então, que eles estão há dois dias sem luz aqui na Embaixada. E que eles esperam o apoio do Brasil justamente para que haja esse respeito das convenções internacionais de respeito à missão diplomática, que pede que não haja violabilidade das missões diplomáticas. Ou seja, o Estado receptor tem que garantir a integridade das missões diplomáticas, e não deveria acontecer isso de haver um corte de luz proposital, que, segundo eles, foi por funcionários que vieram aqui e cortaram os fios de eletricidade. Então, essa é a situação do momento, eu imaginei quando eles baixaram a bandeira brasileira, que iam subir a bandeira brasileira e a Argentina, já que o Brasil assumiu a representação dessas missões diplomáticas. Mas, por enquanto, só está lá em cima a bandeira argentina agora, mas o Brasil está tomando conta, então, a partir de agora, passa a ser responsável pela missão diplomática, tanto a residência do embaixador como a embaixada argentina aqui na Venezuela. E a previsão, segundo o comunicado da chancelaria argentina, também é que assuma os serviços consulares, que o comunicado falava em atender os interesses dos argentinos. A partir do momento em que todos os diplomatas vão embora e eles ficam sem equipe consular, pode haver algum tipo de colaboração para serviços consulares para os argentinos, por meio de funcionários do Brasil. Está previsto também que o Brasil assuma, a pedido do Peru, a responsabilidade das missões diplomáticas do Peru também. Então, isso que está acontecendo aqui com as missões diplomáticas da Argentina, está previsto que, a partir de hoje, se não me engano, eu preciso confirmar se é hoje ou amanhã, que o Brasil também assuma a representação das missões diplomáticas do Peru aqui na Venezuela. Luciana Tadeu, você é correspondente da CNN Brasil na Argentina. Você noticiou várias vezes aqui no bastidor do CNN a relação muito difícil entre Javier Milley e Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vimos um tweet agora há pouco, Javier Milley agradecendo o Brasil. Lhe chama atenção ou opiniões à parte dos líderes políticos, as relações entre Argentina e Brasil se mantém como sempre foram? Chama muitíssimo a atenção, não necessariamente a cooperação, porque a gente já tinha visto isso na questão do gás, né? Apesar de todas as falas de Javier Milley na campanha contra o presidente Lula, falando que ele era corrupto, que era comunista, que não ia ter relação com países comunistas, em nível de chancelaria, essa relação sempre foi excelente, com contato permanente, tanto da chanceler Diana Mondino com o chanceler brasileiro Mauro Vieira, como com o embaixador do Brasil em Buenos Aires, o Júlio Bitelli. O diálogo é realmente permanente, porém, depois que Javier Milley foi para o Brasil, não se reuniu com Lula, essa despeita de não se reunir com o presidente brasileiro, participar de um evento com o ex-presidente Bolsonaro, ter gerado toda essa apreensão, o que ele vai falar a respeito de Lula, estando no Brasil, chama a atenção o tweet, a expressão que ele usa. Agradeço enormemente, realmente muito agradecidos, porém, parece da sensação de que não pegou tão bem que só a bandeira brasileira estivesse aqui, porque realmente agora o que a gente vê é que em cima da placa que indica a embaixada argentina há a bandeira argentina e não mais a brasileira, como estava antes, quando eu cheguei aqui.